PENSAMENTOS Gostar de alguém, se preocupar, querer o seu bem, pensamentos Parei para escrever os meus pensamentos, e olha só pra você ver o que escrevi Me encontro num momento de dificuldade, conflitos, e meio a sociedade Da casa pro trabalho, do trabalho para casa, assim todo dia a rotina indesejada Mas vamos lá, vamos lá, não pode desistir, não pode desanimar Tem uma voz me avisando, me alertando, e eu já daquele jeito na rua, observando Falo isso sempre, com muito carinho, meus pais, que graças a Deus ainda vivo Necessidade, pra gente já é normal, a gente sabe, decidir até o final Só que viveremos, com dignidade, pois somos feitos, de pensamentos, sonhos, de verdade Pobre, de onde viemos, violas e guetos, são milhares que nascem, morrem no gueto O coração aperta, o homem é vicioso, na vida nada se leve, quando vai deixar pros outros Acredito em Deus, assim vou continuar, obrigado Meu pai, pelo meu rap, eu cantar lá no Rio, 2001, preto emocionado E de repente, um lindo desabafo, parado, reto, de cabeça erguida Mostrando para a gente como a vida nos ensina